Então, galera, nesse vídeo eu quero mostrar aqui pra vocês como vocês podem estar formando medalhões de bronze, prata e um pouco de platina. Então, basicamente, você vai aqui nos destinos, né? Você vai abrir o mapa, o trono da Sabatum, missões da campanha, a investigação. Então, essa missão tem que ser na versão lendária e você vai completar ela até a parte de falar com o Finch, né? Que é o fantasminha aí, que você já conhece, que é o fantasma NPC do Blacky. Então, você mata as bruxas, mata os cavaleiros ali na parte final, vou estar deixando o gameplay aí pra vocês verem e entenderem um pouco melhor. Então, você vai matar a bruxa e os cavaleiros e nessa parte, nessa ponte aí, depois do loot, você tem que falar com o Finch. Nessa parte tem um checkpoint que você pode estar trocando de personagem e dando join em alguém com esse checkpoint e pegando as recompensas dessa missão, que é os medalhões de bronze e prata. Então, basicamente, você vai fazer o quê? Você precisa de um teammate, de um amigo teu, você vai pegar, você vai fazer a missão até o fim, caso você já tenha um checkpoint melhor ainda, né? Então, nessa parte da ponte, você vai trocar de personagem, você vai guardar o checkpoint, né? Basicamente. Você vai trocar de personagem, vai dar join no cara que você deixou lá. Esse cara vai completar a missão e você vai ganhar medalhões de prata e bronze, você vai trocar de personagem, vai dar load nessa missão aqui de novo e depois disso, você vai basicamente continuar o processo. O cara vai dar de você, você vai trocar de personagem, você vai dar join nele e vai completar a missão e por aí vai. Só repetir isso que você vai ficar pegando um medalhão de prata e um medalhão de bronze. Como vocês estão vendo aqui, tem alguns. E depois disso, como é que vocês fazem pra vocês pegarem os medalhões de patina? Então, eu falei que vocês podem pegar alguns de patina também e como é que vocês podem estar fazendo isso? Você vai aqui, destino, vai na torre e você vai comprar uma coisa aqui com a NPC dos jogos de guardiões. Quando eu descer aqui na torre, eu volto. Então, galera, depois de chegar aqui na torre, você vai fazer o que? Vai falar com ela aqui, com a Eva Levante. Vai pegar o contrato, os cartões, na verdade, do Mundo Trono, que é cartão de patina, atividade do Mundo Trono em dificuldade superior. Isso aqui, cada vez que você completar aquela missão, que é rapidão, tipo, um minuto você completar a missão, né? Aquele checkpoint, você vai ganhar, tipo, 10, 11% ou 12%, não lembro, mas entre esses três, 10, 11 ou 12%. Então, quando você completar mais ou menos 9, você vai completar esse cartão aqui e você pode voltar aqui e pegar mais um cartão e voltar e continuar formando. Não se esqueçam, cada vez que você estiver cheio aqui no medalhão de bronze e de prata, virem aqui na torre e entregarem pra vocês poderem pegar as suas recompensas, né? Ó, peguei aqui o título, então é isso. Peguei duas vezes aqui a submetralhadora nova, é isso. Só mostrar aqui pra vocês, caso vocês queiram ver, né? Então, aqui, com o medalhão de Tumas e um por todos, que é bem ruim. Enfim, galera, é isso. Esse é o farm. Aproveitem enquanto a band está tendo uma manutenção aí, que eu não sei se vai arrumar isso aqui ou não, então aproveitem enquanto está tendo, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu estou sempre respondendo vocês aí. Muito obrigado pra assistir e, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. Por favor. Tchau. 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 Tchau.